É, igual é, é tal igual, sabe? O cara que manda todo mundo pra aquele lugar, ele não aceita o vídeo... Descolado, a boca, né, não tem limite... Isso, não, não sei, sim, total. Gostei! É uma história real de um cara que foi um cara de estandar, que barra ator nos Estados Unidos, trabalhava com cinema independente, e o Ed Murphy dá vida pra esse cara, é bem legal, é uma história bem divertida, bem diferente. E a dica em série é uma série chamada Barra Bravas, que é uma série argentina, uma série argentina chamada Quanta 7, tá? É uma série argentina lançada em fevereiro agora e tá bombando no Brasil, porque ela trata do universo das Barra Bravas, que são as torcidas organizadas na Argentina. Olha, que legal! Sobre o mundo do crime, ligação contra o álbum de drogas, ligações internas dentro do clube de futebol, então é uma dica de uma série bem interessante aí, e chama a atenção até pela fotografia, por ser uma série argentina, produzida aqui pelo nosso lado, foi muito bem feita pelos padrões de quem me detrata futebol em séries, e olha, foi algo que... Olha, foi bonito, hein? Hoje é bem cedo, né, curiosidade? Relacionado ao futebol, a gente sei que esse é um lugar que eu tenho que fazer, e eu ia te perguntar, como se vive esse mundo do futebol, gosta de estado, né, faz o balanço de coisas e tudo, conseguiu identificar algumas coisas que acontecem na Argentina, dentro das torcidas que possam ser relacionadas aqui com o nosso futebol gaúcho? Se jogando, algum exemplo? Ah, Carol, a bolha que a gente vai esperar e não vai parar de sair coisa, né, total? Então, dá um que assista e tira essas conclusões, assim. Ih, tá bom, tá bom. É um universo, é um universo sombrio, assim, no futebol, é verdade. Bom, então, vamos ouvir de Ferreiro outra dose, com a nossa hora do balanço, porque já faltam 26 minutinhos para as 9 horas, o Wagner vem dar um olá, antes da gente ouvir de Ferreiro, por favor. Ah, vai tocar um balancinho bom? Vai tocar um balancinho bom, chamado outra dose, o que que tu acha? Que legal, tu quer que eu te pegue um café pra ti? Eu gostaria. Vou te levar um pra ti também, aí, ah, não, ele já desconectou, mas... Ah, tá dispensando? De Ferreiro outra dose, daqui a pouco a gente tá de volta. Aham. É tudo nosso. A tua identidade. É tudo nosso. Tchau. 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 O que é isso? 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 Eu não estava cunhido também Eu abri aqui para você Estreio parado agora lá pegar o da nuvem vamos ver o que foi com o seu ferro